Salve nações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Meia Lua Eu sou o Caio Nobre, meus amigos Hoje eu estou aqui pra poder falar com vocês Sobre esse trailer de gameplay delicioso Do nosso grande Coringa que foi revelado aí nesta quinta-feira Tivemos muitas coisas legais e mostradas do personagem Com relação aos seus golpes especiais, mix-ups Até mesmo a sua intro, cara, que foi muito divertido de ver aqui Eu vou comentar cada um desses detalhes com vocês O Alanis não pôde gravar hoje, cara, porque ele tá no trabalho Então eu tô adiantando esse conteúdo pra vocês Mas antes de continuar, eu gostaria de pedir a você que tá assistindo Pra deixar o seu like aqui embaixo no canal E ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos Meus amigos, é uma regra do YouTube Então já ativa e poder ficar esperto E vem com a gente, não se esqueça novamente de nos seguir aí nas redes sociais Tá aparecendo aqui embaixo pra vocês o meu Twitter E o meu Insta e logo em seguida do Alanis Então bora lá Começando aqui, meus amigos, com esse trailer delicioso Logo de cara nós temos aí a intro do personagem, né Que são aqueles diálogos pré-lutos que a gente já tá bem acostumado E é muito interessante de ver, cara O Joker, ele chegando ali Só com a pintura branca no rosto dele, entendeu Com a faquinha dele na mão Daí ele faz aquele pequeno corte no dedo assim E passa o melado pra poder fazer a pintura vermelha Que a gente conhece muito bem fazendo sorriso O cara já começou foda daí, entendeu Porque eu achei muito criativo eles fazerem isso, entendeu Pra poder mostrar como o personagem é sádico, saca? E outra coisa que é interessante de notar logo nessa intro É o dublador do Coringa Porque saiu o trailer dublado também, no português do Brasil, né Que é o mesmo cara que dubla o Coringa do Heath Ledger No filme do Batman Cavaleiros das Trevas E também, claro, em outras obras do personagem que a gente conhece aí Então eu achei espetacular eles terem resgatado esse dublador Que está acostumado a fazer a voz do Coringa aí Em obras em que o vilão aparece Que traz bastante aquela sensação de nostalgia Da gente assistir esses filmes, séries, animações Com essa voz, entendeu Inclusive me deu um branco aqui, cara Eu não tô lembrando de jeito nenhum o nome do dublador Então coloque aqui nos comentários também, meus amigos E assim que começa a luta no trailer A gente pode notar que, assim como acontece com outros personagens do Mortal Kombat A bengala que a gente viu do Joker vai ser uma arma que ele vai utilizar durante a luta inteira ali, entendeu Inclusive ele fica com ela na mão durante a luta Ele a usa dentro dos seus mix-ups, entendeu O primeiro combo que é mostrado, inclusive, no trailer Ele já usa essa bengala que no segundo hit parece ser um overhead Mas eu não tenho muita certeza Porque ele bate de cima pra baixo, entendeu Normalmente a gente pensa que é um overhead Mas tem alguns golpes que tem essa animação Mas eles acabam colocando como um médio Nós temos mix-ups também que começam com o low Mas no final do trailer a gente vê ele dando um chutinho ali na canela do cara E em seguida, cara, o Coringa começa a mostrar aí um de seus inúmeros apetrechos Com seu estilo, né, brinquedos, caixas de surpresa, aquelas luvas de boxe e tudo mais E o primeiro que a gente vê, ele coloca uma caixa surpresa no chão ali Gasta uma barra e quando ele faz isso Sai um projétil que vai pra cima e pega o personagem voltando, né, de cima pra baixo Eu acredito que seja um overhead Eu acho isso bem legal, cara, porque pode ser uma trap no sentido de Você coloca esse negócio no chão Amplifica pra poder mandar esse projétil Aí assim que eles tiverem a caminha do seu oponente Você vai pra cima dele poder fazer pressão também Você vai obrigar o cara a defender quando ele tá fazendo isso Então é interessante notar que eles fazem isso no trailer aqui Durante um combo, entendeu Ele começa ali, dá dois hits Usa esse ataque, amplifica Aí o projétil sai e o Coringa vai pra cima do cara mais uma vez Isso vai ser bem interessante durante as lutas Como não poderia deixar de ser, né, cara Os agarrões que o Coringa tem no Mortal Kombat 11 São um espetáculo à parte Porque o primeiro deles, ele usa aquelas luvas de boxe Onde ele aciona aquele dispositivo que estica Eu esqueci o nome desse track também E é engraçado que quando ele tá utilizando esse golpe Ele tira essas luvas ali, né, ele fala E começa a bater no oponente Cara, é muito cômico Um outro que eu achei muito engraçado Logo em seguida desse agarrão das luvinhas aí É que ele usa um golpe especial Onde vem uma cadeira de rodas Com um refém preso ali, entendeu Do Coringa Ele pega o cara e começa a bater no oponente Cara, eu ri muito quando eu vi isso Porque é engraçado demais a cadeirinha de rodas Chegando ali Ele pegando o cara e batendo e tal E a gente ainda tem um golpe Na verdade é o mesmo golpe que ele utiliza E ele amplifica Termina jogando o cara nos pés do oponente ali E depois o cara ainda pega fogo, mano Coitado desse refém, o bicho sopa pra caralho Nossa senhora Eu achei muito criativo eles criarem esse golpe Com o Coringa Porque combina muito com a personalidade dele E é interessante notar também Alguns mix-ups Esse especificamente Não me parece ser um combo, entendeu Que ele vai pra cima do oponente Dá um chute Logo em seguida ele dá uma bengalada De cima pra baixo Que dá um crushing blow Eu acredito que essa condição de crushing blow Seja um punish, entendeu Porque quando ele dá essa voadora O golpe da bengala de cima pra baixo Ele é um pouco lento Então o oponente pode tentar reagir ali Depois do primeiro hit Ser acertado pela bengala E ativar esse crushing blow Que provavelmente deve dar pop-up Eles cortaram a cena ali depois Mas pode ser que dê pop-up Pra gente poder continuar um combozinho ali A gente tem novamente o Coringa Utilizando a sua caixinha de surpresa Mas dessa vez ele coloca no chão Amplifica e chuta até o oponente E quando explode Dá pop-up pra poder continuar combo Esse também é um golpe especial Bem interessante Que a gente pode fazer isso daí E ir pra cima do oponente Que a gente vai forçar ele A defender abaixado, entendeu Daí eu acredito que se formos rápidos O suficiente Depois que ele chuta esse negócio E o treco explode A gente já pode ir pra cima Pulando mesmo Poder botar uma pressão ali, entendeu Durante o trailer também Eles mostram alguns combos ali Com a bengala Que são alguns mix-ups Um pouco mais lentos Que me remetem até ao Nightwolf Utilizando aquela clava Eu acho que é clava o nome desse negócio Até esqueci já Que também são movimentos lentos Mas começam com um overhead, entendeu Esses golpes de bengala Que eles mostraram aí Que eu tô comentando aqui Parece realmente que começa De cima pra baixo ali Pra poder dar aquela enganada no oponente Então o Coringa Pelo que aparenta ali Ele tem golpes que começam com overhead Tem golpes que começam com low E parece que tem até mesmo combos Onde o segundo hit Possa ser um overhead Que foi aquele que eu comentei lá no início Mas depois de conferir mais atentamente Esses combos aqui Que tem início de overhead Tem início de low Pode ser que esse segundo hit Seja realmente um médio A gente vai ter que esperar Um combat cast da vida Pra gente poder ter certeza E eu acho interessante Eles fazerem essa mesclagem De combos iniciando em overhead Iniciando em low Pra gente poder condicionar O nosso oponente Ou defender em cima Ou defender embaixo E pegar ele com as calças curtas Se vocês me entendem, né Outro ponto muito legal Desse trilho do Coringa, cara No seu segundo agarrão principalmente Quando ele pega o oponente ali Ele saca um bonequinho do Batman Que tem uma arminha na boca ali Que eu achei espetacular Essa referência, mano Porque a gente sabe muito bem Que o Batman e o Coringa Eles são arqui-inimigos ali, entendeu Os dois se amam, velho Tem jeito não O Coringa é o maior vilão do Batman Disparado Não tem o que discutir Então eu acho muito legal Eles trazerem no Coringa Essas referências A gente tem mais uma vez Ele utilizando a caixinha de surpresas Mas dessa vez Ele começa a rodar um negócio E ir pra cima do oponente Isso me lembrou muito Aquele golpe da Sindel Quando ela tá com a Bench Atrás dela E começa a ir pra cima, entendeu E você tem opções Que você pode escolher ali De fazer Você pode usar uma barra de defesa Pra você cancelar esse movimento Você pode usar uma barra de ataque Pra poder amplificar ele ali E ser mais forte Essa caixinha de surpresa do Coringa Que ele vai pra cima do oponente Eu vejo da mesma forma Porque ali mostra Que quando ele chega perto do lutador Ele usa uma barra E ela explode Ele pode continuar o combo Eu acredito que nós vamos ver também Essas outras opções Onde ele pode cancelar o movimento ali Só pra poder enganar o oponente Talvez tenha até mesmo Outro movimento dentro dessa habilidade Que a gente não tenha visto Eles podem mostrar mais no Combat Cast Nós vemos ali também no personagem A habilidade de parry Que muitos tem Por exemplo a Jade O Kano Só que o do Coringa Ele é particularmente especial também Porque mais uma vez Ele utiliza o bonequinho do Batman Quando ele faz esse parry aí Eles mostram ainda mais uma habilidade Que ele usa esse bonequinho do Batman Que ele joga um projétil ali Que é um pequeno místio parece Que joga o oponente pra cima E em um momento do trailer Eles mostram um combo ali também Um pouco maior Que quando ele começa a bater no oponente O terceiro hit Parece ser um golpe especial Ele coloca alguma coisa no braço Um treco assim Que eu não consegui Identificar exatamente o que que era Que ele bate Joga o cara pra cima Daí ele continua o combo A gente pode até ver ele Julgando esse treco fora Passa na tela assim Eu até tentei pausar E aproximar pra poder ver Eu não consegui identificar muito bem Será que é uma roupinha do Batman Alguma coisa assim? Se vocês tiverem identificado Coloquem aí nos comentários também Mas eu achei bem interessante Essa habilidade Porque ele dá possibilidade de combos maiores Que é uma coisa que eu curto Nos personagens de Mortal Kombat Entendeu? Daí logo em seguida A gente tem mais dois golpes especiais Que eles mostram pro Coringa ali Provavelmente vão ser divididos Nas variações Onde o primeiro Ele joga a gasolina no chão ali Ela explode E joga o cara pra cima E ainda continua pegando fogo No local onde ele jogou a gasolina Ou seja Se o oponente levantar E ir pra esse local ali Onde tá pegando fogo Ele provavelmente vai tomar dano E depois eles mostram Uma sequência com aquelas luvas de boxe Com aquele dispositivo Que ele aciona E elas esticam Que é um combo com elas ali Que depois no final Dá um crushing blow E eu acredito Que esse crushing blow Deva ser ativado Depois de uma sequência certa De hits ali Dentro de um combo Igual alguns personagens tem Por exemplo Scorpion Eu tô curtindo muito mais Essa variação porradeira Onde ele consegue fazer combos maiores E tudo E ele também tem um investidor Com a bengala Que ele faz ali Contra a Kitana Que parece ser indefensável Ele vai pra cima com a bengala Dá a primeira porrada A personagem fica de joelho Ele manda a bengala Na cara dela também Nós temos novamente A participação do bonequinho Do Batman ali Só que agora colocado no chão Pelo Coringa Quando ele amplifica Dá uns tiros ali No pé do personagem Ou seja São tiros low E são quatro Que ele dá em sequência Bem legal E ele novamente Chamando os pop Coitados refém Porque deve ter um estoque De gente ali No cenário Ao redor dele preso Que ele vai chamando Durante a luta Aí ele fala Não, bota na cadeira de roda Não, vem com a bomba Que mesmo que tá bom E é isso que acontece Com esse novo refém Que mostra nessa habilidade aqui Que ele tá com o detonador na mão O refém vem se debatendo Assim até chegar no oponente E aí dá uma pequena explosão Quando o Coringa tá mexendo Num dispositivo ali Em seguida da explosão final É muito legal isso, cara Ficou muito engraçado E divertido mesmo Isso me lembra até Uma cena do Batman Cavaleiro das Trevas Quando o Coringa lá Do Heath Ledger Vai explodir o hospital E o detonador dele falha Entendeu? Me lembrou muito Do Coringa mexendo lá No detonador Batendo assim na mão E tal Pro negócio funcionar Eu achei bem bacana Essa referência E pra finalizar Nós temos aí O Fear All Blow do Coringa Meus amigos Ficou bem legal Porque deu pra notar Que quando ele faz O comando do Fear All Blow ali Ele dá uma segurada Assim como o Johnny Cage faz Entendeu? Ele aperta o R2 O L2 ali A gente dá uma segurada Aí ele fica concentrando É a mesma coisa Com o Coringa Com essa caixinha de surpresa Que manda aquela luvinha lá Com aquele dispositivo Que estica Daí quando acerta Meus amigos É uma sequência De brutalidade Linda demais Que eles fizeram ali Pro Coringa Porque ele pega a faquinha Dá aquela coçada Ali nas costas do bonequinho Coloca o bichinho de joelhos Pega uma outra faquinha E faz um sorrisão Ali na boca Rapaz Que sai melado de um lado Sai melado do outro Aí ele dá aquele sorrisão Também E faz aquele sorrisão Com o meladão Cara, ficou muito criativo Esse negócio E por fim Nós temos a referência Master aí Que ele pega o pé de cabra E começa a bater Sem dó no bonequinho ali E a gente sabe muito bem Que tem um personagem Nas histórias do Batman Que ele manda pra vala Que é o Robin Justamente com esse pé de cabra Também Então aquela imagem Que a gente viu lá Que o Ed Boon postou Falando que o trailer do Coringa Chegaria em breve Que a gente tenha Todo aquele melado na tela E um pedaço do rosto Do Coringa aparecendo Era desse final do Feral Blow Porque ele bate, 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 bate Aí ele muda uma perspectiva De câmera A gente vê o Meladinho Descendo e o rostinho Do Coringa ali Cara, ficou muito legal Esferar o Bolo Brutal pra caramba E com essa referência Tensa também Meus amigos Só que aí Cara, nós temos A cereja do bolo Desse trailer Que é o Fatality do Coringa Eu não esperava Cara, eu fui muito surpreendido Com isso aí E gostei demais Por quê? O Coringa Ele saca um bolo Com uma vela de aniversário Ali Dá pro personagem Aparece uma placa Com Friendship Escrito A referência Master também Da franquia Mortal Kombat Dos Friendships Que vieram ali No Mortal Kombat 2 3 e tudo mais O bolo explode Arranca os gravedos Ali do personagem Joga ele pra cima E o Coringa Pega a sua metralha E começa a fuzilar O boneco ali Sem dó Rapaz E quando ele faz isso É legal que vai estourando Os balõezinhos Porque o Friendship Tá escrito Com os balõezinhos ali E mostra no fundo Quando ele estoura Fatality escrito É muito criativo Ficou muito legal mesmo E pra finalizar A placa cai em cima Do personagem ali Partindo a fruta No meio Cara Ficou muito bom Na Netherrealm Tá de parabéns Eu gostei demais E tô muito surpreendido Com o Coringa Eu precisaria rever Mas eu não identifiquei Muitos golpes do Coringa Do Injustice 2 ali não Cara Eu acho que eles deram Uma repaginada mesmo Devem ter golpes parecidos Sim Eu acredito que aquela Investida com a bengala Mesmo que eu falei Que possa ser indefensável É a mesma coisa Eu tenho que rever Cara Eu não tô lembrando Muito bem mais Isto dito Eu vou ficando por aqui Meus amigos Espero que vocês tenham curtido Essa destrinchada No trailer do Coringa Aqui Rapaz Eu gostei demais do personagem Tô ansioso Pro seu lançamento Poder ver os mix-ups Ver as variações de torneio O que ele tem a apresentar Aí pra nós E agora eu passo a palavra Para você Querido espectador Que tá assistindo agora Poder comentar aqui embaixo O que você achou Cara Desse gameplay do Coringa Se vocês curtiram Se vocês não curtiram O que vocês acharam Das skins adicionais Que eles mostraram Ali no final O Noob Saibot Com a skin do Batman Que é uma das histórias Em quadrinhos também Bem famosas dos personagens O Geras Com a skin do Darkseid Também Que ficou muito legal O Baraka Com a do Killer Croc E a Kitana Com a da Mulher Gato Ficou muito insano Isso aí E não se esqueça De deixar o seu like Embaixo que vem no canal E ativar o sininho Para não perder a notificação Dos próximos vídeos Meus amigos Vamos ficando por aqui Um beijo Gostou se eu dou uma olhada Um poupinho esquerda e direita De cada um de vocês Até mais E fomos